Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca Germann Rezizinski, eu sou aluna de Ciências Biológicas da PUC-Rio. Estou cursando atualmente o quarto período. Minhas orientadoras são Elissa Leitão e Helena Mavropoulos. E meu trabalho é sobre o ensaio da citotoxicidade de fosfato de cálcio associados à vancomicina, que é um antibiótico. A hidroxiapatita é um mineral encontrado na natureza, compondo estruturas como corais, algas calcárias, quinidários, conchas e colunas vertebrais. Ela consta de 30% a 70% dos ossos e dos dentes e, por ser biocompatível e ter características osteointegrativas, ela é usada pela medicina regenerativa óssea, infertos e próteses ortopédicas e dentárias. Então, a porção inorgânica do osso é constituída por cristais de hidroxiapatita alinhados paralelamente ao longo de um eixo de fibras de colágeno. Isso é decorrente da biomineralização de células de osteoblastas. Então, o que acontece é que as células de osteoblastas secretam a hidroxiapatita nos nossos ossos, formando essa camada mais rígida, que antes era composta majoritariamente por colágeno, o que dá uma maleabilidade maior ao osso. A hidroxiapatita, ela causa o osso ficar mais rígido. E a temperatura de síntese da hidroxiapatita, ela é um dos parâmetros determinantes para o teor cristalino e o tamanho das nanopartículas sintetizadas, podendo alterar a capacidade adsortiva da biomolécula das mesmas. Então, dependendo da área de contato, ela pode ter uma maior adsorção ou menor. E isso depende da temperatura de síntese dela. Aqui a gente tem a estrutura dos materiais artificiais à base de hepatita. E aqui uma fibra de colágeno sendo envolta por cristais de hidroxiapatita. A osteomielite e o estafilococcus aureus. O estafilococcus aureus é uma bactéria do grupo cocos gram-positiva, que, se a gram-positiva, indica uma característica de proteção da bactéria. Ela possui parede celular, o que dá uma maior proteção. E ela é causadora da osteomielite, uma infecção óssea severa e de difícil tratamento. Essa doença leva à inflamação durante a formação do tecido ósseo após uma lesão. Então, na imagem de cima, nós temos a formação da composição de o estafilococcus aureus, que é esse conjunto de bactérias formando uma espécie de cacho de uva. Embaixo, a gente tem a imagem da infecção causada pela bactéria. A vancomicina é um antibiótico antibactericida da família glicopeptídica, que é uma molécula bastante complexa, utilizada em quadros de resistência a outros tipos de antibiótico, como os da família dos beta-lactâmicos, como a penicilina, por exemplo. E atualmente utiliza-se a vancomicina no tratamento da osteomielite. O uso da vancomicina costuma ser intravenoso. O antibiótico ajuda no local, ou seja, no sítio lesado. Ele otimizaria o combate à bactéria causadora da osteomielite, preenchendo estruturalmente o espaço como enxerto e tratando a infecção, liberando antibiótico localmente. Isso acontece porque o osso é uma região não tão bem vascularizada, em comparação com outros sistemas, e por isso o enxerto local agiria de forma mais eficiente do que o uso intravenoso. No entanto, um dos desafios atuais tem sido a obtenção de uma liberação controlada e sustentada desse antibiótico por um tempo maior do que 30 dias de ação com eficiência. Aqui a gente tem vários artigos que tratam sobre esse assunto, da liberação controlada e eficiente. Temos como objetivo avaliar a capacidade máxima de absorção da molécula de vancomicina nos fosfatos de cálcio e zinco, carboidroxapatita 37 e carboidroxapatita 90. 37 e 90 são as temperaturas de síntese desses materiais, compreendendo a cinética de liberação do antibiótico em meio biológico e a citotoxicidade in vitro desses biomateriais. Aqui temos a síntese, o processo de síntese da zinco-carboidroxapatita e da carboidroxapatita. Primeiro ocorre a mistura dos reagentes de cálcio e fósforo, então a digestão ou precipitação completa do sólido, logo em seguida a filtração e lavagem do sólido, para, enfim, nós termos o material produzido, que é esse pó. Características fisico-químicas. A gente tem a difração de raio-x por DRX, que compreende o arranjo das estruturas moleculares dos cristais, e a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, que é o FTIR, que dá análise dos grupamentos e das ligações moleculares existentes nos cristais. A dissorção da vancomicina, isoterma. Então, uma massa que ainda vai ser determinada de pó de cada material, no caso da zinco-carboidroxapatita 37 e da carboidroxapatita 90, ele é adicionado a 1 ml de dissolução de vancomicina em 5 concentrações diferentes, de 0,5 mg por litro, 1, 1,5, 2 e 3. Ocorre, então, a absorção por 24 horas em tubos falco. Então, será realizada uma centrifugação de 10 mil rotações por minuto, por 10 minutos, e o sobrenadante vai ser lido pelo UV-VIS. Cinética da liberação da vancomicina. A concentração máxima da vanco de cada material identificada pela lei exoterma será refeita em meio de cultura alfamem, que é o meio de cultura das células, que ele é muito rico em íons. Alicotas dos extratos serão lidos no UV-VIS nos tempos de 1 hora, 3 horas, 24 horas, até 7 dias. E a obtenção, e será tido assim a obtenção de um gráfico de liberação, identificando o pico máximo da liberação do antibiótico. E o ensaio de toxicidade, seguindo a ISO 10.993. Esse extrato, nas concentrações de pico, serão colocados em contato com as células de pré-oestoblastos de camundongos MC3-T3, por 24 horas. Então, o teste de MTT, de viabilidade metabólica, por UV-VIS, vai ser feito. Em seguida, o teste de live and dead, que é de visibilidade por marcação celular com calceína verde e etídeo vermelho. Basicamente, a gente tem aqui embaixo um quadro onde as células vivas estão em verde e as células mortas estão em vermelho, porque o etídeo vermelho identifica uma proteína intracelular. Então, quando a célula morre, a parede se rompe, a membrana se rompe. E é possível identificar essa proteína que é intracelular. E o etídeo vermelho é o oposto, é uma proteína que está extracelular. Desculpe, está na membrana celular. Então, enquanto ainda a membrana é possível identificar a partir da calceína verde. Assim, temos meu plano de trabalho, nos dias que eu vou estar no laboratório. E meus agradecimentos finais ao CNPq pelo financiamento, a Melissa Leitão, a Liana Mavropoulos e a Suzana dos Anjos, ao Laboratório de Cultura de Células do CBPF e ao Laboratório de Materiais Biocerâmicos do CBPF. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.